Não sei se você vai observar, estava pausado quando o cara estava falando, aquele cara de amarelo está armado com uma carabina, é o guia, e disse que a gente não pode passar ali daquela primeira faixa branca que corre o risco de turso polar e atacar a gente. Não consegui gravar ele falando, ai chutei a pedra, essa parte a gente edita né, mas enfim, falou que a gente não pode ir mais longe porque não tem arma e não tem um guia com a gente, a gente vai ver o que a gente faz quando chegar ali na primeira parte.